Você sabe o que é realmente imunidade? Como você pode ter uma saúde de ferro? Enfrentar os patógenos que estão aí ao seu lado, no seu ar que você respira? Quais são os principais suplementos que podem te ajudar? Que tipo de hábito saudável você pode fazer para o seu organismo ficar mais forte? Se você sofre de problemas de saúde ou comorbidades, está desanimado, está com dor de cabeça, está cansado, está com coriza, ou seja, você não está bem, eu vou te ajudar. Meu nome é Fernando Betete, eu sou diretor da Nutrigênese e te convido para a Maratona da Imunidade. Vou entrevistar três dos maiores especialistas nessa área do Brasil e que tem nome no mundo inteiro. E você vai saber de tudo sobre imunidade. Eu te espero na Maratona da Imunidade. Clique e se inscreva agora.